Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nessa segunda-feira pela manhã, nesse Acorda Vascaíno, esse quadro que eu tenho tanta alegria em fazer aqui no Avemais, esse canal de comunicação meu com o torcedor vascaíno. Não só meu, eu, Marquinho, Flávio, Emerson, às vezes até o Joel, enfim, é muito bacana ter essa oportunidade de começar o dia trocando uma ideia com você, torcedor. E antes de eu começar aqui o meu papo de hoje, eu vou pedir um favor pra você que não custa absolutamente nada. Like, tá vendo o vídeo aí? Para, segura um pouquinho, coloca aí o seu like, lá no final compartilha esse vídeo pra ver se você tem a mesma opinião que a nossa ou não tem. Enfim, zero problema. O importante é sempre esse debate em alto nível que a gente consegue ter aqui no canal Avemais e também na Atenção Vascaíno. Torcedor, vocês perceberam que eu coloquei aí na capa dois jogadores que eu tenho restrições à maneira com que ambos se comportam dentro de campo. E eu vou começar a minha análise aqui deixando muito claro que talvez no canal Atenção Vascaínos o cara mais saudosista que tem em se tratando de futebol sou eu. Eu não tenho dúvida alguma que eu nasci em 79 e que o futebol praticado na década de 80 e 90 era muito melhor do que o futebol praticado hoje. Isso na questão técnica. Talvez por ter mais espaços, talvez por os jogadores poderem ter mais tempo pra saber o que fazer com a bola e executar o movimento com a bola. E hoje isso não é mais possível, porque o futebol está cada vez mais físico, os espaços estão sendo preenchidos cada vez mais rapidamente e o tempo que você tem pra pensar e pra executar também estão diminuindo cada vez mais. Então, torcedor, esses dois jogadores, eu trouxe esse debate hoje aqui porque o JP no último sábado, que o Vasco acabou se sagrando aí, campeão do Campeonato Carioca Sub-20, aliás o Vasco varreu no Sub-20 esse ano no estadual. Campeão da Copa Rio, campeão do Campeonato Estadual, jogou seis vezes contra o rival e ganhou as seis partidas. E eu vi alguns recortes do JP da maneira que ele atuou no último sábado. E eu assisti o jogo. O JP fez uma boa partida, jogando entre linhas e sempre que a bola entrava no setor que o JP estava em campo, ele tinha uma solução boa, sempre mapeando os espaços, sempre prestando atenção onde poderia colocar essa bola no ponto futuro. Só que, o que me assusta no JP e na questão do Esforza é algo que eu trouxe mesmo antes da contratação por aquilo que eu tinha visto no Sul-Americano Sub-23, em que a Argentina acabou aí vencendo e ele foi titular em algumas partidas, em outras não, enfim. O Kaká, que penta campeão mundial pela seleção brasileira, com uma carreira brilhante no Milan, daquele Milan top, talvez o último Milan top, que já se teve notícia. Aliás, abraço aqui ao Sérgio Zubeli, nosso espectador aqui no canal, sempre está interagindo com a gente. Enfim, ele que é torcedor do Milan. Me corrija se eu estiver errado, Zubeli. Eu acho que o último grande Milan foi aquele Milan do Kaká. E o Kaká, depois que parou de jogar, certa vez, ele trouxe algo que causou uma grande reflexão no meio do futebol. Muita gente já sabia desse dado, obviamente, mas quando o melhor do mundo fala sobre isso, acaba gerando debate. O Kaká estava num podcast e trouxe aí que o jogador de futebol fica, em média, com a bola durante o jogo, menos de dois minutos. E o restante, ele fica correndo por dentro de campo e se posicionando. Então, torcedor, eu não tenho dúvida nenhuma que nesses dois minutos que estão com a bola, tanto o JP quanto o Sforza, tem muita qualidade. São jogadores que, quando estão em poder com a bola e, principalmente, quando não estão sendo pressionados, eles fazem o que querem. Agora, e os outros 88 minutos? Como que funciona isso na cabeça desses dois jogadores? Eu percebo que, se ambos jogassem ainda na década de 80, 90, seriam grandes jogadores. Seriam jogadores diferenciados demais. Mas aquilo que exige o futebol hoje, eles precisam mudar a postura. O JP, eu vejo com muitas possibilidades a mais que o Sforza. Porque o JP ainda é um sub-20, pode fazer esse trabalho físico, para que ganhe velocidade, força e que possa competir mais dentro de campo. Já o Sforza, eu percebo que já é um jogador aí com quase 23 anos, 22, 23 anos, e eu não sei se ele vai conseguir atingir o nível necessário para jogar futebol num bom nível. E quando eu falo do Sforza, eu sempre trago um questionamento, torcedor, que isso fica me perseguindo aqui. Sabe quando fica na orelha o seu diabinho, o seu anjinho, que fica ali na orelha mastigando algumas coisas? Por que será que o mercado europeu não percebeu o volante da equipe atual campeã do mundo, que a Argentina era atual campeã do mundo? E por que ninguém correu atrás do Sforza quando ele estava lá no News Old Boys? Porque o preço dele para o Vasco foi um absurdo. Uma equipe que não tinha esse dinheiro para colocar um jogador que muita gente diz que ainda não está pronto. Mas espera aí, torcedor, se com 23 anos ele ainda não está pronto, a gente vai ter que esperar até quando para que ele esteja pronto. Já ajudou em algumas oportunidades, já fez golaço de falta, só que não consegue se firmar. E o Vasco não tinha o direito de botar 25 milhões na mesa de um jogador que não consegue se firmar. O Hugo Moura, que veio do Atlético Paranaense, com 25 anos, mais ou menos, 26 anos, é um jogador que já conseguiu se firmar. Por quê? Porque a imposição física dele dentro de campo é algo absurdo. É titular absoluto nessa equipe do Vasco. E eu confesso a você, torcedor, que eu nem colocaria ele para jogar na partida contra o São Paulo na próxima quarta-feira. Eu deixaria ele no Rio de Janeiro, continuando, fazendo um bom trabalho físico, para que final de semana contra o Galo ele esteja 100%. Porque não temos ninguém no elenco com essa característica. Então, essa questão do JP e do Esforza, ela precisa ser corrigida. Porque eu não vejo um jogador igual ao JP conseguindo espaço no profissional do Vasco se ele estiver com essa postura de, basicamente, jogar com a bola, pouco correr para trás e pouco correr e competir defensivamente. E isso é algo que precisa ser feito. Não é um gosto do Jean isso. O futebol exige isso hoje. Se você não tiver um dinamismo com a bola e sem a bola, você acaba ficando pelo caminho. Nós temos aqui no futebol brasileiro um grande jogador que, quando despontou, todo mundo achava que chegou a ter um debate quem seria melhor, Ganso ou Neymar. E a carreira dos dois, eu acho que ficou bem claro quem foi o melhor dos dois. E o Ganso, até hoje, continua jogando num nível bom, não atua, fez o Fluminense e campeão da Libertadores da América no ano passado, mas nunca chegou lá na Europa e conseguiu ser um cara da primeira prateleira. Muito por essa questão da competitividade sem a bola. Então, não é algo aqui que o Jean persegue o Esforza, o Jean persegue o JP. Muito pelo contrário, eu não quero perseguir ninguém. Eu quero que todos os jogadores que coloquem a camisa do Vasco possam performar num bom nível. Vou dar um exemplo para vocês. Começo do ano, janeiro, Copinha. Léo Jacó. Eu acho que o Léo Jacó fez um... Talvez foi um dos piores jogadores do Vasco na Copa São Paulo desse ano. E eu critiquei muito. Achava que o Léo Jacó, por aquilo que ele apresentou na Copa São Paulo, não chegaria num bom nível. E acompanhando o sub-20 do Vasco nesse ano, eu percebo que o Léo Jacó pode, sim, ser um jogador útil. Principalmente, torcedor, jogador que não está maturado, não existe verdade absoluta. Para de ficar acusando de quem analisa futebol. Ah, porque lá atrás você falou que ele não servia, agora você... Mas é claro, a gente comenta o momento. Eu não tenho bola de cristal para saber se o jogador lá na frente vai performar bem ou performar mal. O jogador dá indícios. Os indícios que eu tenho hoje do JP e do Esforza é que, caso eles não abram, não abrem a passada, a gente brinca no meio do futebol, não tem algum tipo de mudança de postura, vai ficar muito difícil. Inclusive, para encerrar por aqui, eu vi uma matéria esse final de semana em que o nosso craque Bismarck aqui do canal vê até semelhanças no seu futebol, no futebol do JP. Bismarck, me desculpa, mas nessa eu não vou concordar com você, Bismarck. Você tinha um dinamismo muito maior do que o JP tem. E eu estou falando de um jogador da década de 80 e da década de 90. Bismarck, vai lá e olha o seu DVD, a quantidade de gols que você tem, arrancando com a bola, arrastando, pisando na área e fazendo gol no rebote do goleiro adversário. Então, esse dinamismo que lá na década de 80 e 90 você já tinha, hoje eu vejo que o JP precisa e precisa muito. Inclusive, eu até brinco nos meus posicionamentos que, em relação ao Esforza, se for para fazer dentro de campo, ah, mas com a bola no pé ele joga muito, a gente coloca o Felipe Maestro lá dentro que vai entregar a mesma coisa. O problema, torcedor, tanto do Esforza quanto do JP, não são os dois minutos que eles ficam com a bola. O problema estão nos outros 88 minutos. Beleza, torcedor? Tamo junto, semana de decisão, semana de jogão contra o São Paulo, sábado essa festa linda contra o Galo. Essa semana vai ter muita matéria aqui no AV+, lá na Atenção Vascaínos, uma cobertura especial feita para você. Antes de fechar o vídeo, mais uma vez eu peço, like, compartilhe nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho por aqui. Abraço, galera!